Você já se viram pelados? Ah, o Gui já se assustou com o nome que eu sou pelado, é gay? Tu é gay, mano? Acho que toda semana eu vejo o Renato Pelado Assim, o Gui vem aqui do quarto Aí eu vou lá no quarto, converso com um narcis e tal Aí eu vou tomar banho, ele sai do banho pelado Batendo tudo nos móveis assim E vai se trocar na minha frente, fala Pariu, velho, eu não tô vendo isso, velho Tu é bem gay, né, mano?